Música Nós estamos de volta, eu estou aqui com o deputado estadual Gil Pereira, nós estamos falando de energia solar, que eu considerei a cereja do bolo na grande feira nacional de indústria e comércio realizada em Montes Claros e que discutiu demais a energia solar e em bom tempo, já que nossa matriz energética não anda tão bem e isso surge como uma alternativa muito importante. E nós que temos sol o ano inteiro, certamente faremos diferença. Deputado, eu queria te perguntar, você viajou o mundo aí, conhece muito de energia voltaica, eu queria saber de você quais os países que estão na frente e se isso é uma tendência mundial como alternativa de energia limpa? A alternativa número um é que menos agrede o meio ambiente, então os países igual a Alemanha, inclusive a primeira-ministra, a Angela Merkel, que esteve aqui no Brasil e agora em dezembro vai ter a grande COP21, que vai ser em Paris, todos os presidentes dos países vão estar em Paris discutindo justamente a questão da energia limpa e do momento que nós estamos passando. Os Estados Unidos que era muito refratário e a China também que era muito refratário a questão das energias limpas, porque realmente elas são mais caras, mas também traz um benefício. O CO2 que estão mandando para a camada lá de cima, o ozônio, está realmente trazendo dano muito grande. Tanto é que nós estamos aí passando uma seca grande, o efeito é o ninho no mundo todo, principalmente aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais, você vê São Paulo, que nunca teve uma seca dessa, Belo Horizonte sempre chovia, está tendo dificuldades também, o Rio de Janeiro, a região sudeste, o nordeste nem precisa falar, os Estados Unidos, todos estão vendo a companhia pela televisão aí, a Califórnia pegando fogo, o norte da Califórnia como um todo, então realmente eles agora preocuparam. Então isso é uma grande oportunidade para que a gente possa investir na energia solar, porque, já falei, agride pouco ao meio ambiente, nós temos essa oportunidade de trazer essa tecnologia para o Brasil, já fui aos Estados Unidos, estou indo agora, mês que vem, à China também, que é um grande produtor de energia solar e já tem um trabalho feito que daqui a 30 anos nós vamos ter, na China e nos Estados Unidos, com carro-chefe, vão ter 380 mega de energia só solar. E o Brasil, hoje nós temos por volta de 117 mega de todas as energias, a hidráulica, a solar, que é muito pouca, a eólica, a de biomassa, a termoelétrica, hoje que realmente o custo elevou muito, além de sujar muito o meio ambiente, todas as energias estão a 117 mega. Então, daqui a 30 anos, há uma previsão que só de energia solar no Brasil vão ser 118 mega. Então, realmente, nós temos que caminhar para isso. Eu queria também saber, porque durante a audiência, vocês estiverem em visita a uma fazenda aqui em Capitão Inés, Então, esse tipo de energia vai ser usada na agricultura também. Nós vimos que tem instalações para casas, para residências, para pequenos negócios, mas tem geradoras também, como é o caso de Pirapora. Eu queria que o senhor explicasse isso, para as pessoas entenderem que todo mundo vai poder usufruir dessa energia mais barata. E eu queria que o senhor explicasse também como é que vai ficar a nossa relação com a CEMIG. Boa pergunta, Adifeli. As plantas, igual para o Pirapora, são empresas grandes, inclusive a Kegelar é uma empresa espanhola, com a canadense, a Solat, que é espanhola, é a Canadian Solar. São duas empresas muito grandes e essas vão ter essa energia concentrada. Eles vão ter agora o outro leilão, dia 13 de novembro, que deve, essa empresa deve ganhar o leilão. Então, vai ser a maior da América Latina e a terceira maior do mundo. Então, realmente... Eles vão montar geradoras. Geradoras. Então, são plantas, você tem ideia, são 1 milhão 440 mil placas de energia solar. Então, realmente, é uma fazenda que vai ocupar 800 hectares. Então, realmente, é uma coisa muito grande. Então, são empresas grandes. Agora, também, na cidade de Vaz da Palma, vai concorrer a 90 megas. Lá em Francisco de Sá vai ter outros 90 megas. E, Capitão Inés, que você citou, é pequena, são 117 placas. Francisco de Sá, né? A gente quer parabenizar esse empresário que está rodando um pivô central de 30 hectares com essa energia solar. Então, ao invés de estar gastando a energia da água hidráulica, está gastando o sol. Então, realmente, a gente tem que louvar o doutor Joaquim Manuel, que realmente saiu na frente. E todos os outros empresários que puderem fazer isso, realmente, vai ser muito bom para a nossa região. A outra energia que eu falei, que é solar também, é energia distribuída. Essa concentrada, que coloca nos telhados. O payback, que a gente fala, quer dizer, o retorno, hoje é um pouco, 3 a 4 anos ainda. Porque a tecnologia é toda importada. Mas a vida útil é 25 anos, quer dizer. 25 anos, então você paga durante 4 anos, é lucrativo. A placa dura 25 ou 30 anos. Então, quer dizer, nos 4 primeiros anos você vai ter, pagando esse investimento. Depois, 21 anos, ela vai ter esse retorno. Hoje já está legalizado, a CEMIG já autoriza. Então, a pessoa coloca. E se ela tiver, por exemplo, a casa, o comércio ou outra residência, desde que tenha um CPF só, ela pode realmente ter esse desconto também nesses outros casas ou comércios que ela possa ter. Porque há uma relação entre a CEMIG e quem colocar a placa. Se ele gasta mais, a CEMIG fornece. Se gasta menos, a CEMIG pode acreditar. Então, se a pessoa gastar menos, ela pode ter um crédito até 36 meses para gastar aquela energia. Então, realmente, essa é a compensação. A única coisa que nós estamos trabalhando agora é a questão do ICMS, porque hoje é cobrado. Então, está tendo uma articulação do CONFAS, o Conselho do Secretário de Fazenda de todo o país, para que Minas possa aderir. Porque hoje, se vai para a rede, essa energia distribuída gerada na sua casa está pagando o ICMS. Então, nós estamos trabalhando com o governador e com o presidente da CEMIG para tirar esse. Já que ela está jogando na rede e ela vai usar aquela energia. Então, realmente, só tem esse ponto ainda que está em dúvida. Mas nós vamos resolver também outros estados, igual São Paulo e Rio, já resolveram. Eu queria parabéns ao senhor por, mais uma vez, colocar Minas na vanguarda dos negócios. Eu acho que a energia solar vai trazer novos dias, principalmente para o norte de Minas, com esse sol maravilhoso que nós temos. E queria fazer a última pergunta para o senhor. O senhor é do PP, o presidente da CONFAS também é do PP. Eu queria saber, o senhor já esteve com ele e o que o senhor pediu para a nossa região? Eu pedi, realmente, que fosse terminada a barragem de Jequitaí e que os investimentos, igual do Jaiba, possam ser ampliados. O do Gurutuba, que está com problema lá também, possam ser resolvidos. E que possa, realmente, fazer as barraginhas, as pequenas barragens, que é o clamor da nossa região. Então, a CODEVAS tem essa responsabilidade e, na terça-feira próxima, vou estar com ele, novamente, para que a gente possa cobrar essas indicações para o norte de Minas. Já que a CODEVAS pertence à área mineira da Sudene, nós temos que, realmente, pegar o nosso queão. Os grandes investimentos estão sendo feitos no Nordeste, a transposição está sendo feita pelo Ministério da Integração Nacional, pela CODEVAS, mas nós queremos também que Minas Gerais, que é maior do que o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba juntos, que representam quatro estados da federação do Nordeste, possam ter os investimentos do governo federal aqui na nossa região também. Ok. Eu queria te agradecer por essa participação em nosso programa. dizer que está sempre à sua disposição, sempre que você quiser falar sobre energia solar, que eu acho que vai ser muito importante para a nossa região e é bom que todo mundo saiba como isso vai funcionar. Eu agradeço a você, Felina, ao Canal 20, e parabenizar por esse novo Canal 20 que está surgindo aqui em Montes Claros. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho